Já estamos no Pernambuco, deixa eu ver o nome da cidade que tem ali, Maranhão e São Caetano, sei lá como é o nome dessa cidade, Maranhão e São Caetano, não é? Já vamos descobrir o nome, essa é a PE 218, Rodovia Estadual, PE 218, só dizendo tá gente, o seguinte, a gente vai pegar esse desvio para cá, como todo mundo já está sabendo, lá por causa da... Por causa do... lá de Maceió, que vão bloquear todos os treinos de Maceió lá, aí quem me deu essa ajuda assim, esse roteiro, quem fez esse roteiro para a gente, foi o meu amigo Berg, é, Berg, Berg Natal, tem canal no YouTube aí hein gente, quer ver? Olha quem eu encontrei. Aí meu povo, é, já chegamos aqui, posto reforço, posto reforço, acho que é dois, posto reforço dois, é, paramos para dormir aqui, acordamos de manhã né, com os olhos cheios da ramela, vamos lá lavar o rosto, vamos lá tomar um banhozinho, na volta, olha quem encontrei aqui, vamos ver quem conhece, vamos ver quem conhece. É o Berg, é o nosso amigo Berg, Berg Natal né, Berg Natal na estrada, gente, grava bem esse canal aí tá, vai lá acessa Berg Natal na estrada, e faça sua viagem na boleia, na boleia do caminhãozão dele aí ó. O que você tá indo pra Natal? Tô indo pra Natal, aí Berg Natal, tô indo pra terra dele, vou fazer uma entrega gente, bem pertinho da casa dele lá né. Tá, bem perto, bem próximo lá né. Né, e agora gente, eu até vim conversar com o Berg aqui, porque recebi uma notícia triste hoje, quer dizer, notícia triste é morte, é doença né, uma notícia desagradável, vamos dizer assim. Porque nós távamos indo daqui, pra Natal, aí eu vim conversar com o Berg, porque ele sempre faz essa rota né, Natal, desce pro Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul Natal. Então eu vim conversar pra ele, pra ver se ele tava indo pra Natal, se ele conhece algum caminho, algum trecho, porque nós vamos ter que desviar Maceió gente, tá. Porque Maceió hoje, dia 6, parabéns pra sua filha, como é que é o nome dela? Natália, beijão pra você Natália, feliz aniversário, muitas felicidades Natália, né. Papai tá aqui ó, na puxada. Então nós vamos ter que desviar Maceió gente, porque Maceió, todas as entradas de Maceió vão estar bloqueado hoje, vai ter, vai ter manifestação lá, devido a esse afundamento que tá acontecendo lá da Braskem, lá em Maceió. Então, vai tá fechado todas as entradas de Maceió, nós não vamos conseguir passar por Maceió. Aí eu vim consultar com o Berg aqui, o melhor trecho pra mim fazer esse desvio, beleza? A gente vai ter que fazer, já fizemos aqui o esquema aqui, o trajeto, vai dar joia. Bastante lugar que a gente ainda não conhece, beleza? Um abraço. Um abraço, todos com Deus e com o exame aí. Não esquece, hein, Berg Natal. É isso aí. É isso aí, o Berg Natal. Foi ele que... Berg Natal é que ele é de Natal, né? Ele é de Natal, né? E o nome do canal dele é Berg Natal, né? Aí ele que nos deu essa dica, né? Vamos agradecer ele e agradecer o Renato. André. O André da Sterbol. Vou dar um abraço também, seguidor nosso do canal. O André da Sterbol. Um grande abraço, André. E obrigado aí, André e o Berg, por nos fazer esse roteiro aqui, pra gente passar bom conselho, garagos, caruaru e vem pra frente, né? Então, meu, muito obrigado. E vou agradecer também aqui o nosso amigo Robson. Robson na Rota do Sol. O Robson na Rota do Sol, gente, eu liguei pra ele, entrei em contato com ele, pra ele me passar o roteiro dali de Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande é Paraíba, né? É Paraíba. Campina Grande é para ir lá pra Natal, entendeu? Pra sair lá em Sabé e sair lá em Tancará. Então, ele também me ajudou, me deu uns roteiros aí, pra gente poder seguir viagem. Então, meus agradecimentos também, meu amigo Robson. Tem o canal Robson na Rota do Sol, né? Esses dois canais aí, tanto do Berg, quanto do Robson, vão lá na descrição, tá? Será que aqui é bom conselho? Prefeitura Fuliscosa, bom conselho. Nós estamos passando por bom conselho. O Robson é de Parnamirim, ao lado de Natal. Isso, o Berg é de Natal e o Robson é de Parnamirim. Parque de Exposição de La Mário Rosa, Orba. Ó, onde que eu tirei rosa? Aí, ó, bem-vindo a Bom Conselho. Você quer um bom conselho? Então, venha pra cá, ó. Quer um bom conselho? Venha pra cá, pra cidade. Aí, ó, Macfrius. Mas a gente chegou perto do nome da nossa empresa, né? É a refrigeração que a gente tinha. Era Macfrius. Isso. E ali é Macfrius. Aí, o nome da nossa empresa, lá em Curitiba, era Macfrius. Então, chegava no inverno, todo mundo chamava o nome da nossa empresa. Ei, todo mundo chamava. Porque todo mundo ficava Macfrius. 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 Então, todo mundo chamava o nome da nossa empresa. E aí, essa região aqui, de Pernambuco, só tem o combustível S10. E... Ou o diesel, né? Aí, nós já abastecemos o S500. Aplandurista. Bonito. Bonito, olha. Não consigo mais nem ver paletes na minha frente. Depois do baile dos paletes, né? Ah, não. Não consigo mais nem ver paletes na minha frente. Mais quarenta e cinco quilômetros estaremos passando por Garanhuns. Vem na rua. Gente, a gente costuma... A gente costuma viajar... Olha que postão bom pra dormir, hein, ó. É... É bom pra dormir, hein? A gente costuma viajar mais em rodovias federais, gente. Quando a gente faz uma viagem que nem essa... Essa é a nossa viagem que nós estamos fazendo aí. Nós fizemos praticamente 100% em rodovias federais. Outra entrada da cidade. Eu amo o volume S10. Aí... Aí de vez em quando... Quando tem que ir de um lugar pro outro que a gente vê como tem as rodovias estaduais que a gente serpenteia aí. Sai de uma, entra da outra, né? E vai lá... Nossa! E dizia por tudo quanto é canto, né? E é tudo rodovia boa, gente. Essas rodovias que a gente pegou aqui, tudo rodovia boa. Vem os trechos sem acostamento. Ah, sim! Tem rodovia não muito larga. É, rodovia boa que eu disse. Mas... Um pavimento... Um pavimento bom, né? Um pavimento bom, não tem buraco, não tem nada. Mas é que nem você diz. Às vezes não tem acostamento, nem nada. Tem uma rodovia mágo. Tem que ficar em cima da pista. Morada Nobre, no domínio, a gente vê. Aí, ó... Terezinha. Terezinha, 16 quilômetros. Brejão, 24, Caranhos, 43. Caruaru, 143. 43 quilômetros. E eu acho que é que nem você disse. Talvez dá pra dormir até em Caranhos, né? Em Caruaru não, em Caruaru. É, em Caruaru, porque amanhã tem o dia todo pra dar o restante. Isso é verdade. E já que não vamos entregar amanhã... Dali pra Caruaru vai dar mais... Dali pra Natal vai dar mais uns 300, não sei o que você diz. Quando nós saímos do Rio Grande do Sul, a gente ainda comentou que o cliente tinha pressa e que a gente não ia poder parar muito, né? Sim. Só que agora, com essa mudança aqui, que é pra passar da Ansonovia por aqui, né? Já que lá tá travado, a gente ligou pro cliente e viu como é que ia ser. Daí que ela aproveitou e falou pra gente passar lá, pegar uma caixinha, alguma coisa, sei lá, o que é pra ela. E daí concordaram pra sexta-feira. É isso aí. É isso aí, gente. Até então nós estávamos com pressa. Exatamente. O estilo não deu sinal. Tem uma alavanquinha aqui embaixo do volante aqui, ó. O caminhão dele é igual ao meu, é do lado direito, a alavanca, tá? É dizer, do lado esquerdo. Já falei errado. Do lado esquerdo, jogar ela pra o meu sinal pro lado direito. Isso. Uma alavanquinha aqui do lado esquerdo, né? Bem embaixo. Chama-se seta. Mas tem muito uso, tá? Ela cerca o ponte do ponte. Tá seta. Liga o limpador de para-brisa, joga a água do vidro, tem a buzina, faz de tudo. E essa região aqui é muita pastagem. E é bonita, gente. Tem umas vistas bonitas. Olha os restônomos de Pernambuco aí, ó. Coisa linda. É sertão Pernambucano. Pessoalmente, tu tá fazendo barulho até no meu ouvido. Imagina no meu vídeo como é que vai ficar. É, beleza. Pessoalmente, tu tá fazendo barulho até no meu ouvido. Sim, exatamente. Terezinha. Terezinha de Jesus. Foi na queda, foi ao chão. Acordiu três cavaleiros. Todos três chapéu na mão. O primeiro foi seu pai. O segundo foi seu irmão. O terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. É isso aí, minha gente. Lembranças, lembranças. Cidade de Teresinha, Pernambuco. Cinquenta. Aí, ó. Teresinha, Pernambuco. Bem-vindo. Bem-vindo a Teresinha. Cidade fica mais à esquerda. Município pequeno, né, gente? E a gente passa pela volta toda, né? Deixa eu diminuir aqui. Ah, mais outro seguidor aí, ó. dando sinal pra gente, dando sinal pra gente, dando sinal de curso. Esse seguidor do canal. É a outra entrada ali, Terezinha. Cidadezinha bonitinha, ó. Bem-vindo a praça com as hortências. Eu acho que o cara vai querer falar com a gente, né? Que é conhecido do canal. Acho que é. É o seguidor aí, ó. É isso aí, minha gente. O nosso seguidor foi pra lá fazer a entrega, ó. Entrou na ruazinha estreita ali. É o Ozeia? Ozeias? É. De Serra Talhada. Um abraço, Ozeias. Obrigado aí. Ele disse que ele é de Garanhuns, mas agora ele mora em Serra Talhada. É. Diz que trocou o inverno pelo frio, né? Quer dizer, o frio pelo calor. Igrejinha. Trocou uma região fria que é Garanhuns. Por Serra Talhada, que é quente pra caramba. É isso aí, minha gente. Quantos graus ele disse que dá no inverno em Garanhuns? Diz ele que é bem frio. Chega a dar 17, 16 graus. É, pra região aqui é frio, né? É frio, né, gente? Pra região aqui é frio. Lá pro sul é a temperatura boa. É. Porque ele foi pra Serra Talhada, que diz que dá 40 e poucos. 40, 40 e poucos graus. Ó, o dia esse aqui já foi pra 579. Só que só esse é 10. Mais 10. Então é isso aí, minha gente. Saindo da cidade de Terezinha. A entrada de Terezinha. Bem-vindo a mais uma entrada de Terezinha. Vamos ficando por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E que Deus os acompanhe.